Olá, tudo bem? A Prefeitura de Marília liberou o uso do transporte coletivo para as pessoas com idade igual ou maior a 60 anos. A proibição de uso dos ônibus pelos idosos estava em vigor desde março, quando o decreto definiu regras para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Com essa medida, as concessionárias do transporte público de Marília ficam autorizadas a retomar a gratuidade da tarifa para os idosos. A liberação, no entanto, foi definida com algumas restrições de horário para evitar aglomerações. Os idosos só poderão circular em horários não coincidentes com o fluxo de entrada e saída dos trabalhadores do comércio. Veja os horários permitidos. Das 4 horas às 9 horas da manhã. Das 11 horas da manhã à 1 hora da tarde. E das 3 horas da tarde à meia-noite. A restrição aos idosos permanece. Das 9 às 11 horas da manhã. E da 1 hora da tarde às 3 horas. Esse foi o Direto da Redação. Continue informado acompanhando a programação da TV Câmara. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho